Olá a todos, eu sou André Marcelino, graduando em Química pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Campus Amargosa, e vou neste momento apresentar o trabalho intitulado Design de um novo material conversor de luz à base de europio, combinando o ligante natural lapachol e o complexo diaco-trizes-benzoeometano-europio-3, desenvolvido pelo Grupo de Materiais Fotônicos. Os complexos fotoluminescentes são materiais sintetizados com fim de conversão de radiação, principalmente do ultravioleta para o visível. Esses materiais são denominados DMCLs, dispositivos moleculares conversores de luz. Materiais desse tipo podem ser fundamentais na indústria da optoeletrônica, de energia e medicinal, em equipamentos como LEDs, células fotovoltaicas, fluorominoensaios e etc. Neste trabalho fazemos uso do europio como metal central. Os espectros de emissão do europio tem como padrão um pico bem definido de emissão em torno de 610 a 620 nanômetros. Como ligante, empregamos um representante do grupo das betadisetonas, o dibenzoeometano, complexos de lantanídeos trivalentes com betadisetonas têm geralmente a fórmula 3-beta-disetona lantanídeo-3, de hidratado. Porém, as duas moléculas de água ligadas ao metal podem acabar suprimindo a emissão de luz, pelo efeito de decaimento no radioativo. Para substituí-las, propusemos a aplicação de uma molécula que contribuísse com o efeito antena, que é o lapachol. O lapachol é uma 1,4-naftoquinona que pode ser extraída de árvores como o hiperrouxo e o hiperamarelo, abundantes na América do Sul. O ligante natural possui valores satisfatórios de absorção ultravioleta para contribuição com o efeito antena, além de possuir oxigênios disponíveis para aquilação. Por ser obtido a partir da matéria-prima natural, o custo de obtenção desse ligante é baixo, e o custo de produção do complexo final é reduzido. Os objetivos desse trabalho são Obter o ligante natural lapachol a partir da matéria-prima, serragem da madeira, e sintetizar um complexo fotoluminescente empregando o ligante natural combinado com o sistema Európio-Beta-de-Cetona. O lapachol foi extraído a partir da serragem de pau-d'arco obtido em uma serraria em Amargosa, Bahia. A serragem foi colocada em solução alcalina para a formação do íon lapacholado, solúvel em água. Depois a solução foi filtrada e submetida à adição de ácido clorídrico, até a formação do lapachol, que foi purificado via recristalização em etanol. O complexo final, tris de benzoiometano-lapachol-Európio-3, foi sintetizado a partir do complexo de partida e do lapachol. O complexo e o lapachol foram dissolvidos em água e etanol respectivamente, e vertidos em uma única solução, submetidos à agitação com bastão de vidro. Foi armazenado por 10 dias, fazendo-se agitação com bastão de vidro diariamente. O material formado foi filtrado e lavado com um pentano. Os dados de ponto de fusão e cromatografia em camada delgada do lapachol extraído e purificado estão de acordo com os previstos na literatura, confirmando o sucesso do procedimento de obtenção do ligante natural. O espectro de emissão do complexo apresenta registros equivalentes às transições de energia do estado quinteto D0 ao septeto Fj, sendo J igual a 0, 1, 2, 3 e 4. O registro em aproximadamente 580 nanômetros é referente à transição quinteto D0-septeto F0, indício de que o sítio centro metálico pode possuir uma simetria CNV, CN ou CS. A única linha de emissão na transição quinteto D0-septeto F0 ainda pode ser atribuída à existência de um único sítio de simetria em torno do íon europa, além de indicar o alto grau de pureza do novo material. Em torno de 612 nanômetros, tem-se a emissão referente à transição quinteto D0-septeto F2. Caracterizada como hipersensível, essa transição depende fortemente do ambiente químico em torno do íon europa, podendo variar bastante sua intensidade dependendo da estrutura ao redor do centro metálico. A transição quinteto D0-septeto F4 ocorre pelos mesmos mecanismos da anterior. A diferença de intensidade se dá por conta do ambiente químico ao redor do íon europa, ambiente este que seria altamente polarizável por causa da presença do lapachol, o que favorece a transição quinteto D0-septeto F4 acima da quinteto D0-septeto F2, além de indicar a complexação do lapachol. O ligante natural foi extraído com sucesso a partir da matéria-prima e o complexo final foi sintetizado também com sucesso. Além de reduzir o custo final de produção do complexo, a extração e aplicação do ligante natural abriu campo para outras possibilidades, como exemplo do emprego de derivados do lapachol em complexos fotoluminescentes, como a beta e a alfa lapachonas. Em nome do Grupo de Materiais Fotônicos, eu agradeço a você por assistir a esta apresentação e a organização do evento. Nos siga nas redes sociais e entre em contato com os autores por estes endereços de e-mail. Tchau, tchau.